E aí pessoal beleza? E só mostrar aqui o motor da 200 a 200 G da John Deez né A maquinazinha motorzinho pequeno né de quatro cilindros ó quatro cilindros fazendo quatro saídas de quatro bicos Quatro cilindros tá certo? Quatro cilindros bem compactozinho O que eu achei engraçado foi que ele mudou daqui de lá de baixo pra cá acho que é pra ficar mais compacto né E o radiadorzinho o acumulador da água do radiador é aqui bem simplesinho aqui em cima tranquilo Geralmente as máquinas estão vindo desse jeito aqui não tem mais aquele radiador né aqui com tampa aqui né Então é isso aí tem muito que mostrar não é só e motor é motor né Tem muita coisa diferente não é motor de quatro cilindros comum normal né Ele vem com a marca John Deez E a bomba vem Itachi Então é isso aí cara É o que temos O que eu achei legal nela foi isso aqui ó Deixa eu ver com esse farolzinho aqui pra trazer pra iluminar essa parte aqui Ah câmera também Uma câmera Não é muito boa não a câmera Mas eu achei legal isso aqui pra que trabalha à noite né Esse farolzinho de LED aí Deixa eu ver aqui Motor de giro né Motor de giro né Motor de giro É normal né Motor de giro normal Aqui ó Motor de giro aqui tá certo Motor de giro é toda suíde de giro né Motor de giro que eu achei legal foi aqui Porque algumas máquinas vem um nível e algumas o cara tem que completar o óleo ou trocar o óleo Abre embaixo mas coloca por aqui pela vareta Esse daqui essa aqui veio como muito tem como tem que ser né Colocar o óleo aqui ó Certo? Aqui ó Pra completar né Pra você fazer lá embaixo tem a saída lá pra você trocar o óleo Retirar né E comando né O comando dela como ela é bem compacta As saídas são assim Em vez de ser pra frente aqui As saídas são assim ó Do lado O comando fica de frente pra os tanques Os tanques aqui de De hidráulico Comando ali ó As válvulasinha Ali em cima Essas válvulas Beleza Isso aí Certo? É só isso aí que eu queria mostrar dessa máquina Máquina muito boa Tá um pouquinho suja porque tem chovido E outra coisa A tampinha do tanque Essa já vem com Também hein Vem algumas outras máquinas com Com cadeado Só que essa eu não encontrei Cadeado nela Não encontrei cadeado Mas ela vem Outra coisa que eu achei Achei melhor Essa tampinha aqui Da gente ver a graxa Dentro aqui né O reservatório Do giro Vem mais pra cá Tem umas que vem ali dentro né Tem que colocar a mão por dentro E essa vem aqui fora Fica bem mais fácil E você vê o O reservatório de graxa Vê como é que tá né Ele fica aqui né O reservatório não tem nada a ver com esse Graxeiro não tá Com esse aqui ó Tá Isso aqui é a parte de fora O reservatório de graxa aqui Que eu já expliquei em alguns vídeos aí Tá certo Esse ficou do lado de fora Alguma A maioria das máquinas vem ali ó A parte de dentro aqui Beleza Mas é isso aí Tamo por cá Tá certo Tamo por aqui Então é isso aí É de onde 200 De G Um abraço pessoal Foi só isso aí Logo a gente tem mais um mais Uns vídeos aí tá Então um abraço aí Pra todo mundo aí E Tamo junto Tá certo Tamo aí Você vê que tamo aqui ainda Beleza Então um abraço aí Pra vocês aí E Logo tem mais vídeo Tá certo Vou ver se faço vídeo já De De dicas E essas coisas aí Que a gente tá um pouco parado aqui Mas logo tem Tá certo Um abraço pra vocês aí Que Deus abençoe